Esse é um capso e nós vamos falar agora sobre o acordo que a PGR fez com alguns réus do dia 8 de janeiro. Eu já fiz um vídeo explicando como é que isso é um absurdo completo porque a PGR está fazendo esses acordos agora que ela descobriu que ela denunciou essas pessoas, mas não tem provas contra elas. Ora, se você denunciou e não tem provas contra elas, as pessoas têm que ser declaradas absolvidas. Não tem prova. Pronto, absolve todo mundo. Pra que fazer acordo? E aí o acordo é justamente que essas pessoas confessam o crime em troca de uma punição leve. Olha o dilema desse... Olha a filha da putagem que é isso, né? Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia. Agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, agora saiu a divulgação dos termos que a PGR está fazendo nesse acordo deles com as pessoas. Como eu falei pra vocês outra vez, acho um absurdo. A maior parte das pessoas que participou desse negócio aí são réus primários. Nunca participaram, nunca foram presos. Então, poderia fazer sursi, poderia fazer transação penal, poderia fazer um monte de coisa. Mas não. Eles optaram pelo acordo mais danoso que tem, que é o acordo de não persecução penal. É que o acordo de não persecução penal foi oferecido a um enorme número de pessoas. Dez pessoas já aceitaram esse acordo. O resto ainda não aceitou. Mas a minha expectativa é que muitos acabem aceitando. Mas olha só o absurdo disso, né? De acordo com o acordo que eles estão propondo, a pessoa admite que associou-se com outras centenas com o objetivo de praticar crimes contra o Estado Democrático de Direito e incentivar, incitar as forças armadas contra os poderes constitucionais. Ou seja, a pessoa tem que confessar que tudo aquilo que estão acusando ela, ela fez. Mesmo eles não tendo prova nenhuma disso, né? Porque esse é o grande ponto. Se você não tem prova de que alguém é culpado, essa pessoa é inocente. Isso é um princípio básico do direito. Só se condena depois que você tem prova. Se não tem prova, a pessoa sai livre. Não tem esse negócio. Não tem por que correr atrás disso. Enfim, a PGR vai agora e exige que a pessoa confesse o crime. E daí, o manifestante reconhece que incorreu no artigo 286, parágrafo único, incitação ao crime equiparada pela animosidade das forças armadas contra poderes constitucionais. E no artigo 288, associação criminosa, observadas as regras do artigo 69, concurso material, ou seja, soma as penas. Ou seja, concorda que é culpado de um monte de coisa, que a PGR não tem prova de nada de que você é culpado daquilo, né? E no terceiro item, ele vai ter que fazer como punição prestar serviços à comunidade ou entidades públicas por 300 horas. Isso aqui, tipicamente, depois converte em pagar a cesta básica. Você paga a cesta básica e encerra. Geralmente, não sei se nesse caso vai ser, mas geralmente se faz isso. Pagamento de multa entre 5 mil e 20 mil reais, ou seja, uma multa pesada, conforme a capacidade financeira. Proibição de usar redes sociais. Olha isso. Proibido usar rede social. Não pode usar. Participação presencial no curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com duração de 12 horas distribuídas em módulos. Eu fico imaginando se eles vão ensinar nisso daí que o judiciário pode corromper o devido processo legal, se quem faz lei é o judiciário e essas coisas todas que a gente está vendo acontecer, porque essa é a democracia do PT, essa é a democracia da esquerda. Quem manda tudo é o STF, eles que fazem. O seu voto, a democracia sua é maravilhosa. Você vai lá, aperta o número lá, elege o deputado, elege o senador, elege sei lá o quê, e não adianta nada, porque a opinião dessas pessoas não importa. O que importa só é o que o STF pensa sobre o assunto e pronto. Encerrado o tema. Então, vão fazer esse curso maravilhoso para ensinar a democracia aqui e vão cessar práticas delitivas do ação penal. Ou seja, eles não podem mais fazer esse tipo de coisa, o que eu entendo que vai incluir não pode mais fazer protesto, não pode mais sair na rua, não pode mais fazer qualquer coisa. E não pode ser processado por outro crime ou contravenção final até a extinção da execução das condições. Ou seja, até ele cumprir tudo isso daqui, ele deve ter um prazo lá, ele não pode ser preso por outra coisa, porque se ele for preso, ele vai acabar tendo que incorrer nas penas todas. E aí, não precisa ter prova. Por quê? Porque ele já confessou o crime. Ele confessou o crime. Então, agora, se acontecer alguma coisa, se ele, por exemplo, usar as redes sociais, aí agora ele pode ser preso e a pena máxima que tem dos crimes todos lá, mesmo com a PGR não tendo prova nenhuma, a pessoa confessou. Tem ali a confissão da pessoa. Eu acho um acordo absurdamente leonino, mas aí você olha para o outro lado da coisa, né? Você vê a gravidade desse troço. Por quê? Do outro lado está o Alexandre de Moraes. Olha o que o Alexandre de Moraes deu. 17 anos de cadeia. Aliás, está tendo uma discussão danada nisso daí, porque teve bisinídem, né? Bisinídem é uma condição no direito penal quando você é punido duas vezes pela mesma coisa. Em tese, você não pode. Você pode ter uma punição para cada coisa que você fez. E o pessoal está apontando que o Alexandre de Moraes somou nas penas a questão da derrubada do Estado de Direito e golpe de Estado. Que é a mesma coisa, né? Ou seja, é o mesmo crime ali. É o mesmo ato que você cometeu sendo punido por duas leis diferentes. Não pode. Chama-se bisinídem. Então, você pode dizer assim, ah não, teve isso e teve o que eles falam aqui de associação criminosa. Beleza. São coisas diferentes. Uma coisa é você ter tentado dar o golpe de Estado. Outra coisa é você ter associado com outras pessoas para cometer um crime. Então, aí não tem bisinídem. Mas se você faz golpe de Estado e ameaça violenta à democracia, é a mesma coisa, né? Você está fazendo a mesma coisa ali. Você está punindo a pessoa por dois crimes da mesma coisa. Cara, isso é a coisa básica do básico. Você aprende isso em Direito Penal 1. E o Alexandre de Moraes, não, ele sabe, cara. É aquele negócio que eu digo para você. É porque o pessoal quer fazer a história de primeiro, né? Dar uma lição. Vamos condenar esse pessoal a 17 anos de cadeia para dar uma lição neles, né? E muito provavelmente o Lula mais para frente vai perdoar esse pessoal para dizer, está vendo? O Lula perdoou. Olha como é que o Lula é bom. Você deve agradecer o Lula. Tem que virar lulista agora, né? Vai esperando para você ver se não vai ser isso. Mas, enfim, botaram apenas 17 anos com bisinídem claro ali, né? E, lógico, você acha que vai fazer alguma diferença? Não. Por quê? Quem é que vai recorrer desse bisinídem? Vai ser o próprio STF. Você acha que o STF vai contra o Alexandre de Moraes? Mas nem fudendo. Vamos dizer que não. Agora bisinídem é legal. Agora pode bisinídem. Repara, então, esse é o problema desse negócio aqui, né? A PGR poderia ter feito esse acordo antes da denúncia. Aí estaria correto. Porque antes da denúncia, você não sabe se a PGR tem provas ou não, né? Aí depois da denúncia, eles fizeram agora porque não tem prova. E, por outro lado, você pode falar assim, não, beleza, você não tem prova. Então, eu não vou fazer o acordo. Vou deixar para o juiz, que o juiz vai me inocentar, né? Meu amigo, o juiz Alexandre de Moraes, ele está cagando para direito. Ele não está nem aí para direito devido ao processo legal. Essas coisas todas na cabeça dele. Ele está salvando a democracia. Não, é uma missão muito nobre. Eu estou aqui salvando a democracia. Quem se importa com bisinídem, com código penal? Foda-se isso. Eu vou dar a pena aqui, Márcio. E aí, é o que acontece. Ah, não tem nenhuma prova. E daí? Quem vai dar a sentença ao Alexandre de Moraes? Então, é um dilema que é terrível mesmo. Eu não sei. Eu, sinceramente, não sei o que eu faria nessa situação. As duas opções são terríveis, né? Enfim, e eles estão aproveitando justamente isso, né? O Alexandre de Moraes, todo mundo sabe que vai dar penas altas. Aí, o pessoal fica tentado aceitar isso daqui. O pessoal tentado aceitar isso daqui, acaba se autoincriminando. O Alexandre de Moraes vai poder dizer no final, tá vendo aqui? Houve mil pessoas que confessaram ter dado golpe no Estado do Brasil. Amigo, confessaram porque, porra, a alternativa era tu meter 17 anos de cadeia na costa do cara. Confessaram quase que por pressão pura, né? Enfim, há muito tempo que, infelizmente, a gente deixou de ter um sistema judiciário funcional aqui, né? Realmente uma tristeza esse acordo. Acho terrível isso daqui. E o pessoal tava brincando aqui, vão ter que fazer um curso de 12 horas sobre a democracia. Resta saber se esse curso de 12 horas, que vai ser, 1.125 pessoas, vai ser oferecido esse acordo aqui. 1.125 pessoas são pessoas que foram presas, que foram denunciadas pela PGR, e a PGR descobriu que não tem prova nenhuma contra elas. Olha só. E aí, agora, vão forçar... Muitas dessas pessoas vão acabar aceitando esse acordo, porque eu falei pra você, né? Ah, é um acordo de merda. É um acordo de merda, mas a opção é o xandão. E aí? Qual vai ser a decisão, né? E daí, vão ter que fazer o curso aqui que eles estão fazendo. Enfim, é realmente uma coisa terrível isso, né? E tem um caso aqui, ó. Teve um cara que voltou a ser preso depois de chamar o ministro do STF de bandido e vagabundo. Cadê o caso aqui? O cara falou que não me importo, não, porque... Aqui, ó. Eu não estou com medo. Pra mim é indiferente estar aqui ou lá dentro. Mas eu jamais vou me curvar a vocês, bandidos, que têm o poder da caneta na mão. Porém, são bandidos. Alexandre de Moraes, Rosa Weber, todos vocês aí são bandidos, vagabundos. Querem me prender? Pode prender. Manda o PCC que vocês apoiam. Caraca, cara, tá chateado com o pessoal do STF. É, eu também. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.